Convite com o tema Noite de Estrelas foi inspirado no Convite Galáxia, também da Invite, porém hoje vou mostrar somente o vídeo. Temos a opção de fazer ele com ícones clicáveis também. Então aqui no centro do envelope a gente tem informação de clique para abrir. Tchau! Obrigada por assistir até o final. Nos ajude a compartilhar o nosso trabalho que é sempre feito com imenso amor para vocês. Continue acompanhando nas redes sociais e até o próximo vídeo.